O que se livra morar, o meu coração é o que morar Já me lembra de procurar E levando o meu recado, meu bem E levando o meu coração, meu bem O que se livra morar O que se livra morar, o meu coração é o que morar Já me lembra de procurar E levando o meu recado, meu bem E levando o meu coração, meu bem O que se livra morar